A CIDADE NO BRASIL Tchau Olá Olá, vocês podem ver? Nós temos a primeira hora 50% Você tem a primeira hora 50% Então é legal, então se posso fazer cartão Primeira hora de entrada 50% É 150 Kč, você pode colocar para 5% É legal A cartão? Sim, por favor. Cartão, cartão, para pagar para pagar para pagar o dinheiro. Isso é muito bom. mas temos que chegar em 1 hora. Sim. Para pagar o dinheiro. Você tem um cartão e seu IP. Obrigado, dê se bom. Vou fotografar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Thank you. You're welcome. Hi, there. Hi. How was it? It was worth it. Lovely. Debated, it was a debate before we went out. Worth every step, huh? Every step. Good. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Surpresa. É isso. É isso aí. Não, não pode. 215. 215. A total é 303. Ah. Perdão. Diga. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.